Hoje você vai ver que um carro forte, atenção hein, um carro forte foi explodido na BR-101. Olha as imagens impressionantes que nós temos. Um carro forte foi explodido na BR-101. Sobe som, sobe som. Sai daí, desgraça! Olha a situação aí, ó. Essa foi a explosão aí na região da BR-101. Emerson Miranda já vai aparecer pra gente aqui no telão. Emerson, já tem informações sobre esse caso, Emerson? São imagens impressionantes na manhã desta terça-feira, né, Emerson? Exatamente, Léo. Muito bom dia pra você, muito bom dia pra todo mundo acompanhando o Bora Nordeste desta terça-feira. Os vídeos gravados por motoristas que passavam pela região, de fato, Léo, são impressionantes. Um deles é possível ver o momento exato da explosão. Vamos acompanhar um trechinho. Olha, Léo, o carro forte ficou completamente destruído. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares e civis realizam buscas para localizar o grupo suspeito de tentativa de roubo. Câmeras de segurança instaladas na Rodovia Federal também devem ajudar na identificação dos envolvidos. O crime, Léo, como você bem falou, ocorreu na noite de ontem na BR-101, no trecho próximo à barragem de Pedra do Cavalo, entre os municípios de Caixoeira e São Félix, no Reconcavo Baiano. Léo, não há registros de feridos e a polícia também informou que nenhuma quantia em dinheiro possivelmente foi levada porque esse grupo criminoso acabou utilizando muitos explosivos. Léo, volto com você aí do estúdio. Valeu, Emerson. Daqui a pouquinho Emerson volta trazendo mais informações, mas olha, são as imagens impressionantes. Aí na BR-101, olha a situação, como ficou o estrago. Olha o estrago aí, olha aí como ficou o carro. O carro ficou completamente destruído, apenas com a parte da frente. Não tem teto, não tem lateral, não tem fundo. Os homens foram socorridos, tiveram ferimentos leves, eles fugiram, né, antes da explosão, para dentro do mato, para não morrerem, na verdade, e aí tentaram, se salvaram. Olha os policiais aí chegando também para ver a situação, os homens lá, os seguranças também ali, ao solo, a gente pode ver essas imagens aí também, aguardando o atendimento. Isso foi na BR-101, bem próximo ali à Cachoeira, São Félix, a região de Muritiba também. Cenas impressionantes. Mais uma vez, eu volto a repetir, ali na BR-101. Ali é bem próximo à Pedra do Cavalo, né? A Pedra do Cavalo, que é a barragem mais famosa, claro, aqui da Bahia, Cachoeira, São Félix. Esse é o recôncavo baiano, aí a situação muito complicada nesse momento. Nesse momento, não, isso no final da tarde de ontem. Vamos voltar essa primeira imagem aí, só para a gente mostrar o momento exato da explosão. Sai daí, diz... Eu vou te... Ai, ai, eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.